Vimos aqui na conversa aqui Encontramos o rastro da anta E essa noite Rastro da anta Rastro aqui é de anta Ela saiu aqui nessa vareda aqui Aqui é a vareda dela Aqui pessoal, como o seu Luiz viu aqui Não sei se dá pra vocês ver aqui O rastro de anta, vamos tentar Seguir ela aqui, pra ver o que a gente faz Tá? Hein Luiz, pode tentar Seguir ela aí, pra onde ela andou Tá bom? Quem não conhece Nós estamos aqui no estado do Pará Cortando castanha Algumas regiões Aqui a gente conhece como castanha do Pará Em algumas regiões o pessoal chama Castanha do Brasil Mas na verdade é do Pará Excelente alimentação Pessoal, beleza? Sargento Pires, pessoal do canal Sobrevivência e Aventura Pessoal, hoje nós estamos aqui Na floresta amazônica, no estado do Pará Mais precisamente No projeto de assentamento Itacayunas Pessoal, eu estou aqui com o seu Luiz Seu Luiz aqui é meu irmão Ele tem terra aqui nesse assentamento E como eu estou aqui no Pará Agora eu vim aqui na casa dele E vamos dar uma volta aqui no mato Nessa floresta Pessoal, essa floresta aqui Essa aqui é a Amazônia verdadeira Não é Amazônia legal Aqui é o bioma Amazônico Cobertura total, vegetação aqui muito alta Muito diferente do Cerrado Onde está acostumado a mostrar Nossos vídeos, fazer nossas gravações Tá, pessoal? Para andar em uma floresta dessa Você tem que tomar algumas precauções Eu nesse momento aqui, pessoal Eu trouxe uma bússola Estilo militar Tá? Mostrar aqui para vocês a bússola Eu nem pretendo usar É uma bússola Ponto a ponto Que vai fazer eu entrar e sair tranquilamente Mas como eu sei que a maioria das pessoas Que por acaso Venha ficar perdido Ou numa área de mato aí Não tenha bússola Eu vou mostrar para vocês Como navegar Como andar aqui na floresta Amazônica Nos vídeos Voltando um pouco aí Nos vídeos 1 e 2 lá do nosso canal Sobrevivência e Aventura Eu mostro como andar no Cerrado Com pontos de referência Daqui para aquele Buriti Para aquele morro Só que aqui não tem, pessoal A cobertura aqui é alta A vegetação alta Você não tem referência Andando um pouco aqui Fica tudo parecido Seu Luiz aqui Que é meu irmão Ele conhece a região Então para ele andar É muito fácil Não vai ficar perdido Já perdeu alguma vez Luiz? Não, não E outra região Já se perdeu? Já A gente é quase a areia Outras regiões A gente é quase a areia Porque a gente não conhece Mas aqui nós conhecemos tudo Tá Então o Luiz conhece Eu estou trazendo aqui Como segurança Eu vou mostrar para vocês Como navegar Como andar no mato Onde não conhece Os detalhes todos E se eu ficar perdido Se a gente ficar perdido Seu Luiz vai saber Tirar a gente aqui Porque ele conhece tudo Pessoal A navegação aqui é simples Estou aqui com a minha faca O que eu tenho que fazer É marcações A cada 5 a 10 metros Eu vou marcar Uma árvore E eu tenho que marcar Pessoal Desse lado aqui Porque eu tenho que voltar Para cá Então eu tenho que ver Esse aqui Os amigos ambientalistas aí Não pensem que uma pequena Igual aqui Como você pode ver aqui Uma pequena Lavrada Tirando uma árvore dessa Tirando essa casca Não vai matar ela não Né seu Luiz Tranquilo Esse aqui é tranquilo Tá E se uma morresse Que não vai morrer Aqui tem milhões e milhões Não vai fazer falta Então eu vou contar os passos Pessoal Aqui ó Tá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Como eu falei Entre 5 e 10 passos Eu marco De novo Aí Continua contando Certo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Marco de novo Tá Se tem uma Mais fininha Que eu posso Não vai fazer muita falta Pessoal Pode ficar tranquilo Tá Qual é o nosso intuito aqui É mostrar Quando eu estiver voltando aqui Eu vou estar olhando Essas marcações Não vou ficar perdido Se eu estou aqui Aí eu vou contar aqui Entre 5 e 10 passos No máximo 10 Eu vou ver a outra Marcação que vai ter Então se eu tomasse a providência Aí não tem como perder Jamais eu vou ficar perdido Tá O nosso intuito aqui É andar nessa floresta Mostrar pra vocês A beleza da floresta amazônica Tentar filmar algum animal Nesse momento aqui Eu estou falando Mas daqui a pouco A gente vai estar Caladinho Em silêncio E também procurar Umas castanhas aí Seu Luiz vai mostrar pra nós Os pés de castanha E vamos cortar pra vocês A castanha do Pará Mostrando Como é que é feito o procedimento Beleza pessoal Então eu vou contar de novo Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Como eu falei pessoal Cinco a dez passos Vai ser uma navegação Devagar Mas vai ser segura Mais uma Um Dois Três Quatro Cinco Tá pessoal De cinco a dez Pessoal Como eu sei Que vocês Os colegas aí Que curte Compartilha Se inscreve no canal Tá dando esse moral pra gente São pessoas ocupadas Que realmente Tem muitas coisas pra fazer Não podemos fazer vídeo Muito longo Agora eu vou adiantar O vídeo aqui Beleza Mostrando pra vocês Aqui rapidinho Quando a gente encontrar Algum animal aí O pé de castanha A gente volta Gravando pra vocês Agora é módulo rápido Beleza Tranquilo Tchau Tchau aí ó, filma aqui na conversa aqui, estou treinando aqui o rastro da anta e essa noite rastro da anta rastro aqui é de anta ela saiu aqui nessa vareja aqui, aqui é a vareja dela ok pessoal, como o seu Luiz viu aqui, não sei se dá para vocês ver aqui, o rastro de anta vamos tentar seguir ela aqui para ver o que a gente faz, tá hein Luiz, pode tentar seguir ela aí para onde ela andou tá bom vamos ver se dá para mostrar aqui olha pessoal, dá para ver tranquilo aí o rastro, ela seguiu aqui mas vamos seguir aqui para ver se a gente consegue é grandona essa bicha, olha ela tudo bem aqui é que está bom de ver ok pessoal tá como vocês já sabem aí os parceiros do nosso canal sabem que tem as câmeras também nós vamos andar aí, colocar as câmeras e filmar vem pessoal pessoal, como eu falei aqui como eu falei aqui, nosso intuito andar no mato tentar ver algum animal seguimos a anta lá no começo perdemos o rastro, até por questão de barulho agora nós estamos chegando aqui próximo de um pé de caçanha para o seu Luiz mostrar aqui como é que a gente realmente extrai a castanha beleza, beleza vem com a gente só lembrando aqui né a nossa floresta aqui tem muitos animais agora a questão da zebra, da anta da zebra, girafa, elefante não tem não pessoal tá nossa mata aqui está preservada nós só temos animais mesmo da fauna brasileira entendeu o seu Luiz está está ficando castanha ali pessoal eu vou mostrar para vocês primeiro aqui a grossura a gente é de castanha ó pessoal vem aqui isso aqui é o Ouriço aqui dentro que vem as castanhas tá aquelas amêndoas que as pessoas falam tá é desse jeito aqui e o pé aqui ó já tem aqui tá o pé de caçanha é esse o pé de caçanha o pé de caçanha aqui ó tá o pé de caçanha esse aqui ó esse aqui pessoal ah ó vamos aproveitar a chamar a atenção aqui pessoal ela já já caiu né e já tem as flores como você pode ver aqui ó tá cheio de flores aqui ó tá muitas caças também gosta de comer aqui paca viado anta, tudo come e o pé é esse aqui pessoal esse aqui é um pé de castanha que para o que a gente está acostumado lá no nosso cerrado não tem uma árvore dessa ele é grosso para lá mas para cá, para essa região ele ainda é um pé novo, não é isso Lu? é, ele é um pé novo bora dar uma olhada aqui para vocês verem a grossura que é mas ainda é, ainda relativamente é jovem a altura vamos tentar mostrar aqui tá? agora vamos ver vamos ver se dá para a gente filmar aqui tá? quando está na época, esses ouriços já caíram esse fica preservado aqui quando é na época que ele realmente está caindo, não é nem bom que a gente venha debaixo dele não não, é perigo olha, como o seu Luiz já sabe está lembrando que é um perigo se cair em cima da gente um ouriço desse aí é fatal, tranquilo agora vamos ver aqui o seu Luiz colocando para extrair as castanhas tá? eu já fiz isso aqui pessoal mas tem muito tempo tem uns 20 anos que eu não faço agora ó, a castanha você pega ela aqui ó corta esse lado aqui é poucas pancadinhas, não é muitas não aí ó aqui é só a castanha filé a castanha é boa ele vai o ouriço beleza isso aqui a gente corta muita castanha no dia tem experiência aqui pessoal, aqui são as amêndoas está tirando de dentro do ouriço tá? para quem não conhece nós estamos aqui no estado do Pará pessoal cortando castanha algumas regiões, aqui a gente conhece como castanha do Pará em algumas regiões o pessoal chama castanha do Brasil mas na verdade é do Pará é do Pará excelente alimentação aí pessoal aproxima mais aí olha só depois, como está assim porque está molhado não tem nada estragado não vou tirar aqui ó só bater do lado aqui quando a gente lavar está pronta para uso tá? como, deixa eu ver aqui você pode ver aqui ó castanha padrão muito beleza seu Luiz continua cortando aí para vocês que não estão nunca viram aproxima bem a câmera aí ó aí ó tá? até beleza a gente bate aqui ó pessoal ó tá? aí nada mais dentro do ouriço parece que tem uma quantia máxima dessas amêndoas que vem aqui dentro parece que não você lembra seu Luiz? é de 12 é de 20 para baixo de 18 não passa de 20 essas castanhas que vem aqui dentro do ouriço tá? o nome dessa parte aqui onde protege as amêndoas chama-se ouriço ouriço tá? então aqui ó tá bom? acabou aí seu Luiz? cortou todos tá? vou cortar mais um aqui bora ver aqui pessoal você presta aí cortando não prestou não pessoal está estragada está estragada a gente não vai levar tranquilo pessoal espero aí que vocês tenham entendido esse processo que deu moral pra nós se inscrevendo no canal curtindo e compartilhando pessoal hoje aqui nós estamos como eu já falei no projeto de assentamento PA Itacayunas estamos aí a menos de 100 quilômetros distante de Marabá tá? mas eu estou trazendo esse conteúdo aqui pra vocês dar moral aí pra gente curtindo e compartilhando se inscrevendo no nosso canal beleza pessoal? aqui é o Sargento Pires estou aqui com o meu irmão o o seu Luiz né? que mora aqui na região essa terra aqui é dele e no máximo pessoal um abraço e até o próximo vídeo falou o 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